Oi, tudo bem? Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da cidade Eu tô dirigindo, então não sei se vai ser meio dificilzinho pra mim mostrar Mas eu vou passear pela cidade um pouquinho e mostrar pra vocês como é que é a cidade, tá bom? Cidade onde eu moro, Marion, South Carolina Ok, uma gracinha Vamos ver Marion foi, sei lá, construída, inaugurada, iniciada em 1770 e alguma coisa Então a gente tem muita casa, tem muita casa antiga aqui Onde tem esses terrenos abertos assim, costumava ter uma casa e geralmente as casas Muitas das casas foram queimadas Mas tudo aqui era casa, atrás de casa Olha aquela casa antiga lá, não sei se dá pra vocês verem Outra casa antiga Eu adoro casas antigas Por isso que eu acho essa cidadezinha aqui uma gracinha Aí tem uns gringos Feio, gordo Passeando Não, tá sadinha a mulher, olha Deixa eu entrar nessa rua aqui Aqui tem um museuzinho aqui Museu de Marion Museum of Marion Ai, olha só as casas Olha só que cidade linda, mãe Por isso que eu queria que a senhora viesse por aqui Pra gente caminhar, por essas calçadas Olhando essas casas lindas, maravilhosas Vou mostrar uma casa pra vocês que é uma das favoritas minhas do Mark Vou dar uma paradinha aqui ali no carro atrás de mim Olha essa casa tão linda Olha só que graça Ah, tem um sol que tá me fazendo um reflexozinho Eles ainda mantiveram o cavalo Onde, quando eles costumavam pendurar os cavalos Quando os cavalos eram amarrados Ali que ficava a carruagem Aí aquela pedra onde o pessoal colocava a carruagem E o pessoal descia naquela pedra Como se fosse um degrauzinho Tá vendo o degrauzinho? Então essa casa é linda mesmo Linda, linda, linda